Ó, o pessoal tava me pedindo, né, pra gravar vídeo da gigante. Aí a gente tem efeito nesses dias, muito sobre a japônica. Mas essas aqui são todas gigantes, aliás, né, tem umas chinesinhas pelo meio aqui, ó. Ó, é uma miniatura dessa daqui, ó. É como se fosse uma parda em miniatura, ó. Ó a gigante, ó a chinesa. Ó, aqui tá bem claro, ó. Aí a gente vai colocar essas aqui. Tem branca no meio também, ó, branca. Tem a agulha de manchúria, parda. E tem tibetã também, que é essa marronzinha ali, deixa eu ver. Ó lá, ó. Aí a gente vai... Dá umas dicaszinhas sobre o tempo de tá retirando da chocadeira. Pronto, aqui são nossas japônicas, né, que a gente tava falando na semana passada todinha sobre elas aqui, ó. E a produção tá boa. Aqui é só prova de consumo. Só que aqui não tem um dia só não, pessoal. Aqui tem dois dias. E hoje já começaram na produção de novo aí. Já tá emendando. É porque graças a Deus aqui não tem mais caçaque. A gente prendeu, né, os gambás. Levamos lá pra polícia ambiental. E graças a Deus aqui tá de boa. Aí é o seguinte. Pra quem tá chegando agora, meu nome é Nenê. Seja bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai tá falando sobre as colônias gigantes, né. Sobre esses filhotes de colônias gigantes que a gente tá tirando da chocadeira. A gente tira por remessa. Ainda tá saindo lá, né, mas aqueles que tão mais sequinhos. Eu vou tirando e eu vou tá falando sobre isso com você, né. O tempo que a gente deve tá retirando da chocadeira. O que a gente deve tá colocando ali pra eles comerem logo no primeiro dia. De vitamina, lâmpada, preço das coisas aí. A gente vai tá falando tudo sobre isso hoje nesse vídeo. Logo que a gente tira da chocadeira, eles vão se amontoar um pouco assim debaixo da lâmpada. Aqui a gente tá usando uma lâmpada lógica de 42. Tô baixando aqui pra não refletir muito aqui, ó. Mas é normal que eles fiquem dessa forma aqui, ó. Ó. Vão demorar um pouco de tempo, né. Mas depois, você baixa a tampa do pinteiro. Deixa aí no mínimo. O mínimo de abertura possível. Eles não vão se sufocar, não. Na chocadeira ainda é mais fechado do que aqui. E eles vão ficar bacana. Bacana. Daqui a pouco, eles vão tá espalhados, circulando. Como aqueles ali, ó. Já tá na ração lá, ó. Aí, outros vão tá dessa forma aqui, ó. Na água. Ó. E aí, eles vão tá separadinho. Ó. O normal é que eles estejam dessa forma ali, ó. E é o que eles vão ficar daqui a pouco. Separadinho assim, ó. Ciscando, correndo. Bebendo água. Aí, tá de boa. No meio do pinteiro. Se eles estiverem pelos arredores, com o biquinho aberto. Aí, você já sabe que eles vão tá com calor. Se tiverem amontoado na lâmpada, dessa forma aqui, ó. É porque eles estão com frio. Aí, por isso, a gente não deve retirar eles, quando eles estão com os pelinhos ainda molhados. Entendeu? Quando eles estão molhadinhos aí, não é bom não. Porque, eles vão ficar embaixo da lâmpada aqui, ó. Se for uma quantidade muito grande, aqueles que estão mais sequinhos vão ficar embaixo dos que estão mais molinhos embaixo. E aí, vai acabar sufocando aqueles que estão embaixo. Entendeu? E aí, é onde tem as percas na sua criação. Aqui, eles estão um pouco amontoados, né? Mas, como eu tava falando, daqui a pouco, na temperatura da chocadeira lá, tava 37.8. Até 37.8. De 37.2 até 37.8. Mas, aqui, no pinteiro, é bom que fique entre 34 a 36 graus. A ração que a gente usa é a pré-forte. Eu vou tá mostrando pra você. Aqui, a gente usa o Vita Gold. Eu vou tá mostrando também. 2 ml por litro de água mineral. Ali, a gente coloca somente água limpa. Pra não sobrecarregar o fígado delas. A ração, a gente espalha à vontade. Esses comedores aqui, tem como fazer. Eu mostrei, tem um vídeo no canal aí, mostrando como fazer. É bem fácil de fazer. E, bem econômico também. Então, a lâmpada. É a halógena de 42. Eu vou tá mostrando tudinho. Como é que a gente faz. Como é que você faz pra montar um pinteiro desse daqui. Passando pela ração. A ração que a gente vê é essa daqui, ó. A pré-forte da presença. Essa embalagem mudou. ADM. Diz que isso aqui é um grupo que comprou. Ou fez uma parceria com a presença. Só sei que a ração é essa daqui, ó. A pré-forte da presença. Ela vem granulada dessa forma aqui, ó. Aí a gente tritura ela no liquidificador. Sequinha. Fica só o pozinho bem fininho. Aí pronto. Aí não tem desperdício. Não vão desperdiçar a ração. E vão aproveitar melhor. Pronto. Aqui. É ração à vontade. Aí, vitamina a gente usa esse daqui, ó. O Vita Gold. O Vita Gold, 2ml para cada litro d'água mineral. Água de cloro não, porque vai tornar ineficiente o produto aqui, ó. É uma vitamina. Não é um remédio. É uma vitamina. Ele é um suplemento vitamínico. Até dar uma força à ração aqui, ó. Então isso aqui dá um crescimento bem homogêneo nas cordões. Vão crescer tudo de forma igual. Aí, eu vou trocando a cada 12 horas. Eu gosto de fazer a troca desse produto aqui, ó. Ele é baratinho. Aqui custa R$17,00. Vem com 50ml. Aqui, ó. Aí, sobre a lâmpada. A gente usa essa daqui, ó. A lojna. De 42 watts. Aqui tá custando esse preço aqui, ó. R$6,60. R$6,00. Essa lâmpada aqui é muito boa. Só que tem um problema, né. Ela queima muito rápido. Muito fácil. Se você for tá apagando dessa forma aqui, ó. Girando. E acendendo. Ela pode queimar. E aí, você pode ficar no prego aí. Principalmente à noite, né. Que os filhotos vão tá precisando de lápis quente. De aquecimento. Que a temperatura vai cair. Então, o certo é colocar interruptor, né. Apertou. Aqui você apagou. E acendeu. No interruptor. De boa. Como aqui a temperatura é alta. A gente usa até essa lâmpada aqui. A gente pega uma carona na temperatura, aqui no sol. E aqui, como aqui é abafado, pra economizar, pode usar até uma dessa aqui, ó. Eu uso uma lojna nos três primeiros dias. Esses cuidados aqui, ó. Uso uma lojna e uma de 25 fluorescente dessa daqui, ó. Ela também aquece. É muito usada pra fazer chocadeira de isopor. Porque assim, ó. Como aqui é uma caixa d'água, né. E tem tampa. Ela vai reter o calor. Então, ela esquenta pouco. Mas, como tá fechado o ambiente ali. Ela vai, com o tempo, ela vai esquentando o seu pinteiro. De boa. Com essa daqui. Essa daqui, ó. Esqueci de falar o preço. Aqui custa 21 reais. Já chegou até 25 reais. Mas sempre foi essa ração aqui, ó. Eu não gosto de usar a ração por muito tempo, entendeu? Deixar ela guardada ali. E tá usando por muito tempo. Eu gosto de usar sempre a ração nova. Então, é o seguinte. Eu compro esse aqui, disso aqui, né. De 5 quilos. E aí, eu vou colocando. Vou trocando as baterias. E vou comprando à medida que eu vou trocando as baterias, né. Eu não troco tudo de uma vez. A gente já tinha falado também, né. Que eu gosto de fazer dessa forma. Troco uma no mês. No outro mês a outro. No outro mês a outro. Pra... Quando a gente vai trocar o plantel, né. Pra não ficar... Trocar tudo de uma vez. E a gente ficar aqui sem a venda dos ovos. Entendeu? Então, a gente vai trocando assim. Gradativamente. Então, custa 21 reais com 5 quilos. É uma ração muito boa. A gente já usa, já tem uns anos essa ração aqui. E sempre deu certo. Esse cuidado que a gente tem que ter, né. Com relação à temperatura do pinteiro. À comida dos pintinhos. Vitamina. Principalmente a temperatura, né. Pra aqueles... Os mais espertinhos não sufocarem aqueles que estão embaixo ali. Eu vou estar até mostrando pra você como é que eles já estão ficando agora, né. Só porque a gente puxou a tampa do pinteiro. Então, esse cuidado máximo, são esses três primeiros dias aí. Depois vão se fortalecendo um pouquinho. E aí você vai aliviando mais esse cuidado, né. Esse cuidado intensivo. Então, eu vou estar mostrando pra você agora, só porque a gente puxou a tampa do pinteiro, eles estavam bem amontoados, né. Mas eu vou estar mostrando como é que eles ficaram agora, só porque a gente fez esse trabalho de puxar a tampa aqui, ó. Olha lá, ó. Eu puxei aqui com cuidado, pra não espantar eles lá, ó. Olha como eles já estão comportadinhos ali, ó. Daqui a pouco, eles vão se aquecendo cada vez mais e vão começando a circular. Pra comer ração, pra beber água e tudo. Ciscar. Pronto. Tendo esses cuidados, pessoal. Você não se preocupe não, que sua criação anda. Entendeu? Então, dúvidas, pode deixar nos comentários, como eu tinha falado antes. Dê aquele joinha aí pra fortalecer o canal. Tamo junto, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.